Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É com muita alegria que eu tô aqui com mais uma receita saborosa, gostosa, prática, muito rápido de fazer, muito fácil. Tenho certeza que vocês têm os ingredientes aí na sua casa, tá bom? E que toda a família vai amar, tenho certeza. A gente que faz a low carb ou quer simplesmente ter uma alimentação mais saudável, a gente não tem que parar de comer de tudo, mas simplesmente substituir, não é isso? Esse é meu objetivo com esse canal, mostrar que é possível sim a gente continuar comendo as coisas que a gente gosta, mas substituindo os ingredientes para se tornar mais saudável possível, para a gente comer sem culpa, sem erro e com o sabor todo saboroso, né? Isso é o mais importante. O que eu vou fazer hoje, a massa leva três ingredientes somente, muito fácil, muito rápido de fazer essa massa, eu vou mostrar aqui o passo a passo, por isso eu peço que vocês dêem o seu like, divulga para os amigos, familiares, pessoas que têm criança vão amar essa receita, não só criança, né? Os adultos também, aqui em casa todos gostam e é sempre bom ter essa barrinha, esse chocolate para ter em casa na hora daquela vontade de chocolate, naquela vontade de comer um caramelo doce, esse nos salva e nos lembra muito o que a gente comia antigamente, né? É uma barrinha que se chama Twix, aqui, aí no Brasil também eu creio que é o mesmo pronúncia, não sei, Twix, aquela barrinha de chocolate, muito gostosa, com caramelo, né? Só que a gente vai adaptar para se fazer um caramelo bem gostoso, bem saudável, tá bom? Então vamos ao passo da massa, que é bem simplesinha, deixa eu baixar aqui, e lembrando que essa receita é vegana, tá? Todos os meus amigos aí vegano podem fazer tranquilamente, é muito gostosa, e muito fácil, tá? Para usar, eu vou usar farinha de coco, eu uso essa, aqui eu vou usar dois terços de xícara, não chega a ser uma xícara inteira, né? Uma xícara cheia, é, de uma xícara normal, é dois terços, um pouquinho menos do que uma xícara, aqui eu vou usar adoçante eritritol, mas você pode usar o adoçante da sua preferência, natural, né? De preferência, ou também pode usar maple syrup, que é uma caldinha, né? Sem açúcar, lógico, existe na Quirol, é, a dieta cetogênica, que tem um maple syrup, que é muito gostosa. Ela fica mais gostosa, tá? Confesso que a massa fica mais gostosa. Mas, é, como eu não tenho o meu acabou, eu vou fazer com adoçante, tá? O que eu posso fazer aqui, se vocês quiserem dar um sabor todo especial, porque o maple syrup, ele já tem um extratozinho bem gostoso, eu tenho o extrato de maple syrup, eu posso colocar aqui também, mas se não quiser, pode deixar assim, sem nada, tá? Aí vão ser quatro ingredientes, né? Eu até tenho, deixa eu pegar. Vou botar um pouquinho, esse aqui, mas se você não quiser colocar, ou se quiser colocar, é, dá um gostinho mais gostoso, né? Na massa. É, baunilha também pode, ou extrato, de preferência extrato, se não essência. Aqui eu tenho um terço de, da xícara de óleo de coco, em temperatura ambiente, né? Então, aqui, a massa é só isso. É só, realmente, envolver tudo isso aqui, nessa, no óleo de coco, e colocar na assadeira. Muito fácil. Vale a pena colocar o, se você não for usar o maple syrup, usar o extrato, pode ser de baunilha também, porque vai dar um gostinho mais gostoso na massa, mas é opcional, tá? Não vai deixar de fazer, porque não tem o, esse extrato. Tá bom? Pode ser sem também. Vou com a mão, que vai ser mais fácil de envolver. Eu tenho tentado trazer as receitas aqui com farinha de coco, porque eu sei que tem muita gente que prefere usar farinha de coco, pelo fato de que a farinha de amêndoa, aí no Brasil, é muito cara, né? Então, tem muita gente que me pede, e o meu objetivo é justamente isso, é trazer as receitas mais gostosas, que realmente ficam gostosas, que o resultado fica maravilhoso, porque, né, tudo que você faz com farinha de coco fica bom, tá? Mas eu tenho tentado trazer as melhores receitas aqui pra vocês não deixar de fazer a low carb, tá? Tá vendo aqui? Ela já tá uma massinha bem úmida, ó, bem úmida, é assim que a gente quer. Agora, vamos ver aqui, eu vou usar uma forma quadrada 20 centímetros, tá? 20 centímetros, de preferência que seja esse tamanho, mas se você não tiver, você adapta aí o que você tiver, tá bom? Mas ela tem que ficar, uma massa tem que ficar fina, tá? Agora é só espalhar aqui, não precisa ficar alta, ela não vai crescer, né, porque não tem fermento, é só pra fazer aquela basezinha, daquela barrinha de chocolate. Aí aqui, ó, é só espalhar. Hum, fica muito gostosa. Sem mistério, eu coloco esse papel manteiga na forma, porque fica mais fácil depois pra desenformar, pra tirar, porque a gente vai pro próxima etapa. Aí só acerta assim, pra ficar bem bonitinha. Certinha. agora eu prefiro, eu gosto de furar a massa, só pra em caso dela crescer um pouquinho, não formar aquelas bolhas, né, sabe, de ar que dá. Deixa eu pegar um gato, só faz assim um pouquinho, só pra ela não criar essa bolha. Agora pronto. Tá pronta a massa. Tá pronta não, né? Pronta pra levar no forno. Levar no forno a 350 aqui, 180 no Brasil, por 10 minutinhos, até ficar douradinha. Você vê que tá douradinha, já tá ótimo, tá? Pode ser que dure um pouquinho mais no seu forno, uns 12 minutos, ou 15, vai depender mesmo do seu forno, tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Agora eu vou botar e vou preparar aqui pra gente colocar por cima o nosso recheio. Ok? Já volto. Voltando. Olha, minha massa já tá pronta. O meu ficou 8 minutinhos só lá no forno. Olha que linda. Agora, enquanto ela vai esfriando aqui um pouquinho, eu vou, cheirosa, eu vou preparar o caramelo que a gente vai fazer agora. Bem simplesinho. Deixa eu abaixar aqui pra câmera pra vocês verem o que que eu vou usar. Tem uma panela aqui. Vocês podem fazer no micro-ondas, mas eu vou fazer na panela porque é bem rapidinho também. É só pra amolecer tudo isso que eu vou utilizar. O que que eu vou usar pra fazer o caramelo? Eu vou usar pastas de amêndoas, tá? Eu compro essa, olha, que é orgânica, pastas de amêndoas, não tem adição de açúcar. Ela é ótima. Porém, você também pode fazer a sua pasta, é o mesmo processo de fazer pastas de amendoim. Eu tenho até um canal aqui fazer como fazer pastas de amendoim. É bem simplesinho, bem fácil, muito fácil de fazer. Então, eu tenho meia xícara. Se você quiser optar para com a pasta de amendoim, também pode, tá? Vai mudar o sabor, né? Porque o amendoim é um pouquinho diferente da pasta de amêndoas. Então, eu quero deixar o meu mais com gosto de caramelo possível. Apesar de que eu amo pastas de amendoim, também não tem problema nenhum de fazer com ela. Mas eu quero trazer aqui algo que realmente lembra muito mais o... essa barrinha de chocolate e o Twix. Twix. Tá? Então, é isso. Eu vou usar meia de adoçante. eu tô usando o adoçante confeiteiro, tá? Mas você pode usar o normal. Eu é porque o meu acabou. Ai, como que pode acabar o meu adoçante, né? Eu vou usar um pouquinho de extrato de baunilha. Eu já pedi, mas ainda não chegou o meu... pouquinho. O meu adoçante eu pedi pelo Amazon, mas ainda não chegou. aqui eu tenho um terço de óleo de coco. Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, não se preocupe. Eu vou anotar direitinho que vocês vão precisar a quantidade, tá bom? Pra essa receita. E vou usar também um pouquinho, um quarto de colé de sal grosso. Pra dar um toque todo especial nesse nosso sabor, tá? então aqui, ó, só levar no fogo. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera. Tá dando pra ver, tá? Vou ligar meu fogo médio. e aí, conforme a... o óleo de coco vai amolecendo, tudo isso vai se envolver, vai virar um creme, tá? Bem fácilzinho. Só realmente esperar derreter tudo. Deixa eu mudar a colé. Essa colé tá muito baixa pra essa panela. então é bem rapidinho. Bem amiguinhos cinco minutos. Nosso creme, nosso recheio vai tá pronto. Como eu disse, você pode levar tudo isso no micro-ondas. É bem rapidinho também. Você vai botando de 30 em 30 segundos e vai mexendo até virar um creme. tá? É... Aí você pode provar pra ver se tá o teu paladar ou adoçante, entendeu? Mas é bem tranquilo quanto a isso, essa quantidade. É... Se você for usar xilitol ou maple syrup, se você quiser usar também pra adoçar, você coloca um pouquinho menos, coloca um terço só, tá bom? Mas se for usar esse que eu usei, esse que eu usei, deixa eu pegar pra mostrar. Olha, é... açúcar de confeiteiro, né? Como diz, é aquele bem fininho, só que é com stevia e eritritol. Eu comprei esse orgânico, tá vendo? Ele é muito bom pra jogar em cima de bolo, mas como eu não tenho, né, o eritritol tem bem pouquinho, meu xilitol acabou, eu nunca deixo acabar, mas correria foi demais esse final de semana e não consegui parar pra pedir a tempo, né, vai chegar hoje. Então, tá vendo aqui? Tá derretendo, ó, tá se formando um creme. Faça essa receita, volta pra comentar o que vocês acharam, o que vocês acharam, fica maravilhosa. É... O sal grosso dá um toque todo especial, vale a pena usar, tá bom? Pra ficar mais próximo ao... a barrinha de chocolate, tá bom? aqui não precisa deixar cozinhar não, tá? É somente derreter. Ó, como você já viu, já derreteu tudo, não tem nenhum gruminho, já derreteu todo, a... o óleo de coco, a pasta de amêndoas, já derreteu tudo. Agora, deixa eu só provar pra ver se tá bom no meu paladar. Hum, gente, fica muito bom. Ai, que delícia. Dá vontade de comer assim, porra. Então, agora, a gente vai jogar por cima dessa massinha aqui. Tá dando pra ver a massa? tá, né? Agora, simples assim, a gente vai jogar tudo por cima. Ficou esse caramelo lindo, tá vendo? Ficou muito gostoso. Ó, não gosto de desperdiçar nada, todo mundo já sabe, né? Agora, qual é o próximo passo? Hum, muito bom. agora é só levar na geladeira por 30 minutos. Ou mais, né? O importante é esperar isso daqui endurecer pra gente vir com a cobertura pra finalizar. Tá bom? Então, eu vou levar isso na geladeira. Pode levar no freezer por menos tempo. 10 minutinhos, já deve tá... Creio que já deve tá bem firme. Eu vou olhar, tá? eu vou colocar no freezer porque eu vou tá com pressa, né? Pra variar. Tem outras coisas pra me resolver. Já volto aqui pra mostrar o resultado, a gente terminar o restante da cobertura, tá bom? Então, já volto. Até daqui a pouco. Beijo. Voltando. Então, aqui, olha, que lindo, já tá firmezinho, tá? Você bota a mão, já tá firme. Eu levei na geladeira por 30 minutos. Ok? Aqui eu tenho meia xícara de chocolate, 70%. Chocolate chips, pode ser aquele outro também. Vou precisar de uma colher de óleo de coco. Uma cola de sopa bem cheia de óleo de coco. Agora, eu vou levar no microondas por 30 segundos e aí vou mexendo até ele derreter completamente. Ok? Pode fazer no fogão também, na panela, mas de preferência em banho-maria pra não queimar o chocolate, tá? 30 segundos eu vou colocar no microondas e vou observando se já está bom para jogar a nossa cobertura. Tá bom? Aí aqui, colocando a cobertura, a gente vai levar de volta pra geladeira com mais 30 minutos até ficar totalmente durinho, tá bom? Então, só um minutinho que já está terminando a 30 segundos e a gente vai olhar como que vai ficar o nosso ganache. Tá vendo? Tá derretendo, mas ainda não derreteu totalmente. Você dá uma misturada pra não queimar no fundo, né? Você mistura e volta pro microondas mais 30 segundos até ele derreter completamente. Mais 30. Hum, tá cheiroso. Ai, que delícia. Muito bom. Tem que resistir pra não comer de uma vez, né? Mas você vai comer aos pouquinhos, a gente vai... depois eu vou mostrar eu cortando. Ai, tô com água na boca. Que é muito bom. Tempo que eu não fazia, eu tava morrendo de vontade. Por isso eu digo, se vocês aqui não colocam o que vocês querem ver aqui, eu vou fazendo o que eu gosto, o que eu mais tenho vontade de comer e eu vou fazendo, ok? Então aqui, ó, acho que já deu. Deixa eu abaixo a câmera. Tá vendo? Já derreteu totalmente a nossa ganache. Lembrando, quem é vegana, escolha um chocolate que não contém milk, não contém leite, né? Não contém nada, tá? Mas a receita em si pode ser vegana, porque, né? A gente usa óleo de coco. Então, tá vendo? Agora a gente vai jogar em cima desse recheio aqui. Ai, que delícia! Não tem como isso ficar ruim, né? fica muito bom. Raspa todo o chocolate, não jogue fora. Assim, você, ó, vai misturando tudo pra geladeira, só pra ele firmar um pouquinho. Depois eu vou jogar um pouquinho de óleo, desculpa, sal grosso por cima, pra dar o toque todo especial. Ok? Então eu volto daqui a pouco pra mostrar. Ok? Voltando, ele já deu uma firmada, ele veio no freezer. Agora eu vou jogar um pouquinho de... pode fazer isso no final também, tá? É só que eu queria que ele grudasse mais enquanto não tá totalmente firme a cobertura de chocolate. Isso dá uma... toda a diferença no sabor. Tá? Então aqui, ó, vou voltar de novo pro freezer. Ou pra... Não tem necessidade de ser no freezer. eu aqui com a minha correria eu quero que adiante um pouco, tá? Mas vocês podem levar na geladeira. Ok? Já volto com o resultado final. Ok? Daqui a pouco. Voltando, tá prontinho. Olha que lindo. agora a gente vai tirar aqui da forma pra poder cortar. Por isso que é importante fazer no papel manteiga que fica mais fácil da gente desenformar e cortar, tá? Aí com uma boa faca a gente vai cortando em tirinha. O meu não vai ficar certinho, né? Mas eu vou tentar. Ai, difícil o jeito pra dormir. Vamos, só jeito. Tem que ter cuidado só pra não... É que eu botei no freezer aí ele acabou congelando um pouquinho a massa. Aí tá dura pra cortar, mas depois volta ao normal. Ai, que lindo. Aqui, deixa eu ver o tamanho. O meio tá bom. então vamos lá, vamos pegar pra vocês verem o resultado final. Olha que lindo! Chegou a melhor hora. Ai, que delícia! Pena que vocês não estão aqui pra experimentar, mas vocês vão fazer e voltar pra comentar, tá bom? E divulgue pros amigos, pra família. Olha como ficou igualzinho. Ai, que delícia! Maravilhoso! isso é bom demais! Você não sente falta nem um pouquinho do normal, daquele normal, né? Cheio de caca, cheio de açúcar. Isso aqui ficou bem docinho, você não tem, não tem diferença. Essa massinha ficou bem crocante, essa combinação do sal grosso, fica perfeito. Quero mais! muito bom! Ótima opção, quem quiser vender também. Perfeito! Maravilhoso! Se vocês fizerem com o Pinabora, vai mudar um pouco o sabor. Eu recomendo que faça com esse, porque você sente o gostinho realmente do caramelo. importante que que nem eu usei o extrato do maple syrup, se vocês encontrarem, eu recomendo vocês usarem na massa, eu usei na massa. No recheio, eu usei baunilha. Ficou perfeito, ficou com um gostinho de caramelo perfeito. Ah, eu não tô resistindo, mas é muito bom. Então, façam e volte pra me contar. Divulgue, não deixe de se inscrever no canal, que é uma equipe nova aqui no canal. E siga lá no Instagram, que lá também eu coloco outras receitas. não tenho colocado tantos ultimamente, porque eu tenho andado bem busy, bem ocupada com as minhas vendas, mas eu sempre procuro botar coisas novas lá, receitinha nova, prática, e também por lá a gente consegue se entrosar melhor. Tá bom? Mas coloca aqui no comentário o que vocês querem ver, tá bom? Acione o sininho, quando tiver sempre vídeo novo aqui, vocês ficarem por dentro, tá bom? Então, muito bom ter vocês aqui comigo, tô muito feliz. Vamos juntos se alimentar com muito mais saúde, porque nossa saúde só depende de nós mesmos, né? O que a gente escolhe. Ok? Então, fiquem com Deus, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.